Vai filho, cadê você? Vem me mandar o tiro em to fly aqui Gente, meu filho bugou Meu filho bugou Meu jogo Meu jogo, cara, jogo Sacana Meu jogo perdeu o sinal pra transportar Meu filho pra minha frente Sacana isso daí, hein, jogo Ah, nossa, o que aconteceu, será, né? Vocês acham que vocês me enganam?